Olá pessoal, bem-vindos aqui ao site do NovoCurso.net. Eu sou o professor Cândido e estou aqui hoje para apresentar o curso online para o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. O edital está previsto para ser publicado entre agosto e setembro de 2016. O nosso curso online, ele garante ao aluno acesso ilimitado até a data da prova através do programa seguro edital. Ou seja, o senhor faz sua matrícula e começa a assistir desde já o curso online. Após o edital, novas atualizações não serão cobradas do aluno. Senhoras e senhores, aqui nós temos as informações, a descrição sobre este concurso. Diz lá, objetivo, curso atualizado e formatado conforme com cursos anteriores do TJ Pernambuco, com o objetivo de levar conhecimento, dicas e macetes utilizados pela banca examinadora. Nós formatamos o curso editais anteriores porque o edital atual ainda não foi publicado. Após a publicação, esse curso volta a ser formatado conforme o seu edital. Pago a mais por isso, Canda? Resposta, não. Doutores, as disciplinas, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, direito constitucional, direito administrativo, legislação aplicada do TJ Pernambuco. Lembrando que essa questão aqui, essa disciplina tem desequilibrado nos últimos concursos. Legislação aplicada do TJ Pernambuco, parte 2, que também desequilibra o certame, direito civil, direito penal e processo penal. Total de aulas, 190 e o curso tem início imediato. Está claro? Lembrando sempre, as aulas são novas, inéditas e atualizadas. Disciplinas como direito penal, processo penal e processo civil serão inseridas após o edital. Canda e informática também, porque não sabemos ainda qual será o sistema operacional solicitado em edital pelo Tribunal da Justiça do Pernambuco. O curso já é um sucesso e eu espero você, fica o convite para que você venha aqui para o novo. Nos vemos em aula, um super abraço e até mais. Tchau.